Olá, hoje vamos falar de estatinas. São medicamentos muito comuns, essenciais para imensa gente, mas volta em maio surgem questões sobre efeitos secundários, por exemplo. Exatamente. Muita gente se queixa ou ouve falar de dores musculares, fadiga. Precisamente. E temos aqui um estudo interessante que olha para isso. Para o uso das estatinas, a ligação a nutrientes como a CoQ10, a PQQ e também para abordagens complementares, mais naturopáticas. Sim. A ideia é explorar o que esta investigação nos diz. As preocupações que levanta, a importância de certos nutrientes e que alternativas ou apoios, pronto, são sugeridos. Ótimo. Então, por onde começamos? Talvez pela questão da prescrição, o estudo toca nesse ponto, certo? Toca, sim. Refere que, por vezes, as estatinas são dadas mesmo a pessoas com o risco cardiovascular considerado baixo ou moderado. E talvez falte uma avaliação mais personalizada. E isso pode estar ligado aos efeitos secundários. Pode ser uma ponte, sim. Os sintomas musculares são, de facto, os mais falados. O estudo aponta que até 29% das pessoas que tomam estatinas relatam esses sintomas. É pá, quase um terço. 29% é bastante. É. Mas atenção, o estudo também é cuidadoso e refere o efeito placebo, que é significativo aqui. Cerca de 12% das pessoas nos estudos tiveram sintomas parecidos sem tomar o medicamento. Ah, interessante essa nuance do placebo. Sim. E além dos músculos, mencionam outros riscos, claro, como um potencial aumento do risco de diabetes ou problemas no fígado, a tal disfunção hepática. São pontos a ter em conta. Certo. E essa questão dos músculos, isso leva-nos a um nutriente-chave que o estudo aborda, a coenzima Q10 ou CoQ10. Exatamente. CoQ10. O estudo indica que as estatinas podem mesmo baixar os níveis desta coenzima no corpo. E baixar quanto? Olha, fala-se em quedas que podem chegar aos 40%. Isto é relevante porque a coenzima Q10 é fundamental para a produção de energia nas nossas células, especialmente nas mitocôndrias, as nossas centrais energéticas. Ok. Então, se a CoQ10 baixa, isso explica as dores musculares e a fadiga. É uma ligação muito forte que o estudo explora. Uma redução dessa ordem na coenzima Q10 parece estar diretamente associada à miopatia, que é basicamente dor, fraqueza muscular, queimbras e também há a sensação de fadiga. Faz sentido. E se as estatinas baixam a CoQ10, a solução passa por suplementar. O estudo fala disso? Fala, sim. Analisa dados que sugerem que a suplementação com CoQ10 pode mesmo ajudar. Pode melhorar a dor muscular, a fadiga, até a qualidade de vida em geral. E que doses é que são referidas? Normalmente as doses estudadas andam entre os 100 e os 600 miligramas por dia. E, importante, o estudo sublinha que isto não são só relatos soltos. Há suporte de investigação considerada robusta, como ensaios clínicos randomizados e meta-análises. Ok. Isso dá alguma segurança à informação. E além da CoQ10, mencionaste outra sigla. PQQ. Sim. PQQ. Pirroloquinolina quinona. É outra molécula interessante. Parece ter um papel na criação de novas mitocôndrias, a tal biogénese mitocondrial, e também funciona como antioxidante. E em termos de dose? A dose típica referida é mais baixa. Anda pelos 10 a 20 miligramas por dia. Mas aqui, o próprio estudo faz uma ressalva importante. Que é? Que é a evidência científica em humanos, para a PQQ, ainda é bastante mais limitada. Comparando com a CoQ10, pronto, ainda há menos estudos e menos certeza. É uma área vista como promissora, mas... Percebo, mais investigação é necessária, talvez. Outra coisa que me chamou a atenção no material foi o impacto na testosterona. Sim, é outro ponto abordado. O estudo refere que, em homens a tomar estatinas, foi observada uma redução média nos níveis de testosterona. Redução média de quanto, mais ou menos? Circa de 7 a 10%. E o estudo elenca potenciais consequências disso. Pode afetar a energia, o humor, a massa muscular, o metabolismo, até a saúde dos ossos. 7 a 10%? Parece um número relevante nos dados do estudo, mas será que, na prática, a maioria das pessoas sentiria essa diferença no dia a dia? Fica a questão. É uma consideração importante, sim. A percepção individual e o impacto real podem variar muito de pessoa para pessoa. É algo a ponderar na avaliação global. Ok. Percebendo estes potenciais impactos, o estudo não se fica por aí, pois não? Explora alternativas ou complementos? Exato. Não fica só pelos problemas. Sugere caminhos. Além da Coquia 10 e da PQQ, que já falamos, menciona outros suplementos que podem ser úteis. Vitamina Z e C, magnésio, vitaminas do complexo B. E a alimentação? Certamente tem um papel. Sem dúvida. Dá bastante destaque à alimentação. Refere alimentos ricos em Coquio 10. Peixes gordos, como a sardinha, salmão, cavala, víceras, nozes, azeite, vegetais como brócolos, espinafres... E para a PQQ, há fundos alimentares fáceis de encontrar? Menciona algumas. O nato, que é um produto de soja fermentada, talvez menos comum aqui, mas também kiwi, salsa, pimento verde, ovos... Certo. E para quem prefira abordagens mais, digamos, verdes ou ajustes de estilo de vida? O estudo aponta também para a fitoterapia, o uso de plantas. Fala de opções como alho, berberina, psyllium e, claro, reforça a importância de ajustes gerais na dieta. Garantir um bom consumo de fibras, gorduras saudáveis, o básico, que na verdade é fundamental. Portanto, se tivéssemos que resumir a perspectiva deste estudo, qual seria? Parece ser uma visão que valoriza muito a individualização. Olhar para cada caso. Ponderar o uso das estatinas, claro, mas também apostar muito no suporte à saúde geral, especialmente a saúde celular, das mitocôndrias. Usar nutrientes, alimentação, estilo de vida. Uma abordagem mais integrada. Uma abordagem mais holística. Sim, essa é a palavra. O objetivo parece ser otimizar tudo, não só gerir o colesterol isoladamente. E a relevância disto tudo é dar mais ferramentas, mais informação, para que as pessoas possam ter conversas mais ricas com os seus médicos ou profissionais de saúde. Exato. Para que possam tomar decisões mais informadas sobre a sua saúde. Certamente. Compreender melhor o leque de opções e as implicações de cada uma. Bom, para fecharmos, e pegando em tudo isto, fica aqui talvez uma reflexão. O estudo mostra esta ligação entre estatinas com o Q10 e até testosterona. Considerando esta dinâmica toda junta, que implicações é que isto poderá ter a longo prazo? Para a vitalidade, para o bem-estar geral, para além do objetivo principal, que é controlar o colesterol. Fica a pensar, não fica? Fica, sem dúvida. É uma perspectiva mais ampla que vale a pena considerar.